É isso aí, Babi! Já tô com os lacinhos aqui nos dedos, ó. Um mais bonito que o outro. Já me encontro aqui do meu lado a nossa artesã, a Rosângela, que vai nos ensinar a fazer laços, tiaras e também acessórios. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, obrigada. Tudo bem, minha amada? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Deixa eu tirar esses laços aqui do dedo. Rapaz, Rosângela, eu já estou parabenizando o trabalho da Rosângela porque é algo assim, magnífico, muito bonito. Tudo que nós estamos vendo, daqui a pouco a Rosângela vai estar falando, apresentando um por um dos seus produtos. E é o que você tem pra nos oferecer aqui nessa tarde aí, Rosângela. É isso mesmo. Laços e tiaras, falando com vocês. Laços, tiaras e acessórios. Então eu trabalho com laço pra criança de 0 a 12 anos. Tenho outros kits também infantis. E também tem a parte pulseira, colar, conjuntos e também os chaveiros. Que bem procurado os chaveiros. Tem também... Rapaz, não, eu estou encantado com esse daqui, ó. Não sei se consegue mostrar aqui, pessoal. Esse daqui, ó. Olha esse daqui que é a Rosângela. Rosângela, que é isso? Que trabalho magnífico, cara. Obrigada, obrigada. Olha que lindo. É muita dedicação. Muita dedicação. É muito carinho. Eu faço com muito carinho, de verdade. Olha esse, querido. Eu faço mesmo com muito carinho. Temos aqui também da Melancia. Olha esse da Melancia, Rosângela do céu. Perfeito, perfeito. Nós vamos fazer o seguinte. Você que quer aprender a fazer laços, quer aprender a fazer tiara e também acessórios. A Rosângela nos proporcionou aqui o material. Eu vou estar passando para você de casa agora a lista de materiais para você estar fazendo em casa. E também serve como uma renda extra, né, Rosângela? Sim, uma renda extra, com certeza. Para quem está trabalhando durante a semana e o salário não está ajudando. Não está ajudando. Não ajuda bastante. Chegou a hora de você cocerar, porque a Rosângela está rica. Um dia de saúde, graças a Deus. Vamos lá. Lista de materiais. Tiara, uma cola quente, um bastão de cola, bico de pato, um isqueiro, apliques, fita métrica e uma linha e agulha para costura. Confere comigo, Rosângela. Confere. É isso aí. Então, por onde nós começamos? Bom, vamos lá. Nós temos aqui, eu vou fazer um modelo primeiro, tá? Então, eu peguei um estampado da copa, que está chegando a copa. É, verdade. Né? Então, aqui, e eu peguei uma outra cor. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui 22 centímetros. Fazer um lazinho. Fazer um lazinho, né? É. Não precisa ser assim, certinho, certinho. Você dá uma picada aqui. Opa. Você vai fazer agora um laço, não é isso? Exatamente. Vou fazer um laço. Um laço de aproximadamente, ele precisa de 22 centímetros? 22 centímetros, 30 centímetros. 20 centímetros. Depende do tamanho que você quer. Ok. Tem mães que gostam mais menorzinho, outros menorzinhos. Então, depende muito. Mas, a princípio, para quem está começando de 20 a 22. Isso. Ok. Você divide ao meio, tá? Não sei se aqui não está pegando legal. Os dois dividem ao meio, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Uma pilha saladinha bem fininha de cola. Faça um marco. Já colou nas pontas, né? Já colei a ponta, fiz um marco. Vou tirar isso aqui. Ok. Não vai precisar mais, né? Acho que não. Vamos lá. Vamos ver. E aqui? Opa! Opa! Você foi na ponta daquela fita ali amarela e agora vai na ponta... Na ponta do verde. Do verde. Bandeira do Brasil, no caso. Bandeira do Brasil. Hoje tem muita, muita variedade de fita, muita variedade de... É difícil você... É. É porque tem muita variedade, né? Então, aí você... E laços de tiara são algo assim que todo mundo pede. Todo mundo gosta. Feminino é muito pedido. É, todo mundo gosta. Pede. É mais tiara mesmo, né? Mais tiara. É arquinho, né? Que elas falam. É. Aí você pega, ó. Tem os dois aqui, tá? Você põe nesse meio que você marcou, você coloca. Ok. Isso. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer? Isso, pode fazer. Isso. Que ele vai... Aí coloca aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Coloca aqui no meio. Certo, ó? Só levanta um pouquinho aqui assim. Isso. Perfeito. Perfeito, Rosângela. Ótimo. Perfeito. Isso. Deixa o pessoal de casa assistir. Dobra no meio. Marca. Aham. Abre. Só faz a marcação. Não chega a passar cola nenhuma. Não, só faz a marcação. Nada. Aí você vem com a agulha. Agulha e a linha. Deu um nozinho aqui na ponta, né? Ó. E nesse meio que eu marquei aqui, ó. Levanta assim, pessoal, de casa. Isso. E assim, 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 assim. Sim, assim. Isso, perfeito. Tá? Aí você vai com a agulha mostrando. Você vai aqui. No meio, né? É. No meio aqui. Aí você faz. Vai tanto de um lado, outro do outro, né? Sim. Aí você faz um, dois. Você coloca pra baixo, agulha, um ponto. Ah. Um, dois, três. Isso, assim. Isso. Assim. Quatro. Cinco aqui embaixo. Ó, eu vou por aqui. Aqui embaixo cinco, certo? Aham. Aí você sobe aqui na pontinha. Dá pra ver a pontinha? Aí quando chegou na ponta. Nessa pontinha aqui você sobe. Ah. Tá? Então, mano, vai ficar. Nessa parte da... Da... Do laço. Já vai com a agulha. Isso. Aí você... Vai... Põe... Põe... Apoia. Isso. Levanta assim, pessoal, de casa de... Isso. Depois de apoiar, faz o quê? Ó. Você vai... Ó. Passa... É... Puxando aqui essa linha aqui, ó. Essa linha da costura que acabou. Você vai puxando. Ó. Puxa. Segura e puxa. Aham. Ela ficou assim, certo? Aham. Segura aqui assim, ó. Com as duas. Opa, escapou. A pessoa, nesse caso, tem que ter muita atenção, né, Rosângela? Tem que prestar atenção. Prestar atenção mesmo. Ó. É depois que acostuma. É tão automático. É automático. Você fica assistindo televisão e tá fazendo. Tá fazendo. É. Aqui, ó. Ficou essa dobra aqui. Isso. Essa dobra. Aham. Aí ele fica assim? Essa dobra. Sim. Aí você vem aqui, ó. Esse aqui é o final, né? Aham. Aí você vem aqui, passa um. Passa dois. Passa a linha duas vezes. Passa três. Três vezes. Três vezes. Depois da terceira, você corta? Você vira pra trás. Aham. Ó. Vira pra trás. E... Pra deixar bem firme, né? Bem firme. E aqui você... Dá um nozinho. Ó. Dá um nozinho aqui. Olha. Tá? E aqui você corta. Estica. Arruma. O laço tá pronto. Já tá pronto o laço? Já tá pronto. Olha aqui. Ó. Caraca. Aí você pega um pedaço. Olha aqui. Ficou prontinho o laço. Pessoal, é bem prático. Pelo que eu percebi aqui da Rosângela, da nossa artesã, a pessoa precisa ter atenção. Atenção. Não é isso? E fica bem ligado conforme as dobras e também na hora que tiver que cortar e dar o nó. Quando se fala de dar o nó, são três voltas. Três voltas. Dá três voltas. Dá três voltas. E aí atrás você prende com o nozinho. Prende com o nozinho. Isso. E vem com a tesoura e porta. E vem com a tesoura. E logo após, pra não ficar essa linha aqui, como é que você finaliza? Vamos lá. Eu vou colocar a xuxinha, tá? Ah, você vai com a xuxinha. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, foi a mesma coisa? É o mesmo processo. Mesmo processo? Mesmo processo. E aqui você botou uma fitinha? É, mas ó, eu vou fazer esse e depois eu te ensino esse, ó. Ok, fechou. Eu vou fazer esse aqui, ó. Você vem aqui e passa uma cola. Ah. Atrás. Põe a xuxinha. Fácil, não tem segredo. Mostra a opção de casa. Aí, ó. Põe assim a xuxinha, tá? Colou? Você vem aqui, pega uma fita. Dobra. No meio. Passa a cola em toda a fita? Pode ser. É que eu não vou usar toda, né? Ah, tá, entendi. Você vê que tá caindo. E a outra aqui. Ah. Você dobra no meio e no meio. Que no caso seria... Esse daí, exatamente. Legal, Rosane. Tá? Aqui faltou um pouquinho de cola. Cola quente é um perigo. Opa! Aí você vem aqui... Isso, mostra o pessoal de casa. Você põe um pingo de cola aqui. Com cuidado, cola quente. Na xuxinha, né? É. Na xuxinha. Você vem com esse aqui, cola. Eu vou te dizer uma coisa, Rosane Gerard. A cola quente, ela cola mesmo. Porque o que eu já vi de crianças com... Essa xuxinha que tem lacinhos. E aqueles cabelos, sabe? Cabelo cacheado. Cabelo liso. Grandes mesmo. Volumosos. Volumosos. E não desgruda, não solta por nada. Não, não solta. Eu já vi muito isso. Não solta. Aqui tá soltando porque eu tô com pressa. Mas ela tá soltando. Mas não era pra soltar. E aí, ó. Você vem aqui e dá uma volta. Tá vendo? Vem aqui, ó. Abre aqui. Pra facilitar. Ó, você segura aqui, ó. Que é mais fácil. Segura aqui. Segura aqui, ó. Tá vendo? Você tem mais habilidade pra fazer. Aí você corta. Todos esses materiais que compõem pra gente fazer um laço, ou fazer uma tiara, ou até mesmo acessórios, são bem básicos e são práticos. São fáceis de achar. Isso. Não é difícil de achar. Hoje, tem muitos sites vendendo. Inclusive, na pandemia, eu só comprei o material. Pela internet. Então, você compra muito pela internet. Tem algumas amigas que começaram a trabalhar. Eu mesma indiquei alguns fornecedores. Mas 25 de março, você acha tudo. Tem tudo. Tem tudo. Terminou? Dá uma limpa... Ah, gente. Olha isso, cara. Dá uma... Né? Uma coisa bonitinha aqui. Impressionante. E aí, pra terminar, finalizar, você coloca... Uma estrela. Uma estrela? Ou... E eu tava deduzindo que já tava finalizado aqui, ó. Não. Aqui, ó. Aí eu ponho esse aqui. Segura. Pra colar, né? Pressiona um pouquinho, né? Tá pronto. Pronto. Olha aqui a xuxinha, ó. Como é que ficou? Rapaz, interessante isso, ó. Vamos fazer mais uma? Já fica uma renda extra pra você, o seu dia a dia. Alô, minha amiga, você que tá nos assistindo, é... Tá complicado pra vocês aí a renda... A condição financeira, oportunidade é essa. Vender xuxinha, vender tiara, lacinhos. E eu quero te perguntar, como é que você se descobriu no artesanato? Rosângela, fala pra gente aqui. Na verdade, assim, eu... Eu, quando criança, eu... A minha mãe era professora, né? É... Você consegue fazer mais um e... Consigo, vamos lá? E falando? Vamos fazer um... Vamos fazer mais um, hein? Vamos fazer um parzinho agora? Ah, legal. Vamos fazer um parzinho. Então, assim, a minha mãe era professora, eu trabalhava o dia todo. Então, eu ficava aqui, dobra no meio. Eu ficava na casa dos meus avós. Aham. A minha avó fazia com o meu avô guarda-chuvas. Sério? Sério. E a minha tia era costureira. Ela fazia costura. Olha, o teu avô fazia guarda-chuvas. Guarda-chuvas. Na Vila Mariana. E a tua avó, na Vila Mariana, era costureira? A minha tia era costureira. Era costureira. E aí, ela fazia roupas e tal. E eu e os filhos dela, que seriam meus primos. A gente brincava de clubinho e tal, mas eu sempre dava uma escapada, porque ela dava aula de corte e costura. Então, eu ficava, na verdade, vou pegar uma outra agulha. É o mesmo sistema, tá? Ó, dobra no meio. Dobra no meio. Marca. Vem com a cola. Não, aqui não. Agora não. Nesse aí não, né? Nesse não. Ó, aqui dá o meio, né? Aí você coloca no meio. Passa um pouquinho. Só um pouquinho, não passa muito. Isso. Aí passa de novo. Por cima daquele, tá vendo? Uhum. Você passa também mais um pouquinho. Aí você vira, né? Porque o lado da frente é esse. Então, é o mesmo esquema. Ó. Um. Pra baixo. Um. Um. Vou fazer assim, é mais fácil, ó. Isso. Um. Dois. Rapaz, é muito interessante. É bem detalhista. É. Poder fazer um trabalho desse. Três. Isso, perfeito. Quatro. Cinco. Cinco. Aí você tá falando que é a tua tia lá na Vila Mariana. Seis. Puxou. Então, ó. Ficou igual os pontos da frente. Igual o ponto de trás. Ótimo. Isso é importante. Perfeito. Sempre igual. Perfeito. Puxa. Aí você já tá fazendo um lacinho menor, né? Esse é menorzinho. Esse é menorzinho. Eu fiz um médio, eu fiz um pequenininho. Pra ver que... Ó. Isso. Mostra assim. Pera aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Vou ajeitando. Tá vendo? Ajeito aqui. Sempre segurando pra não escapar. Aham. É nesse... Agora vai dar três voltas. Dois. Três. Isso. Isso. Isso aí eu saquei. Três voltas. Três voltas. Três voltas. E é a tensão, né? É a tensão. Você viu que eu até parei de falar, né? Uhum. Aí você vem aqui e dá aquele nozinho esperto. Bom, aí a minha tia era costureira e ela dava aula de corte e costura. Lá na Vila Mariana. É emocionante. Ih. É muito emocionante. Tantas emoções. E aí as meninas cortavam os tecidos, né? Pra fazer as roupas e tal. E eu sentadinha no chão e eu pegava esses tecidos e eu fazia... Como é que se diz? Eu fazia roupinha pra minhas bonecas. Na época era a Suzy, né? A Suzy. Era a Suzy. Então eu fazia as roupinhas pra minhas bonecas. E aí elas me ajudavam depois que viam, né? E me ajudavam a fazer os acertos. Mas todas as minhas bonecas a gente fazia junto com a minha tia. Que delicada, Rosângela. É... É emocionante. Você fala isso com muita emoção, né? Foi uma infância muito legal. E eu sempre gostei do artesanato, né? Foi... Aí eu fui indo, trabalhei em outras empresas, enfim. Mas o artesanato sempre foi... Você já tá bem emocionada aqui. E aí, assim... Trabalhei em outras empresas, mas o artesanato sempre foi o meu amor. Sempre gostei. Já fiz outro... A sua tia ainda é viva? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Entendi. Tá bom. Aí eu fiz esse. Ó, prontinho! Esse daí eu fiz com 12 centímetros, tá? Ah, 12 centímetros. 12 centímetros. Esse daqui, no caso, foram 22, lembra? Isso. Ó, esse aqui é de 12... Foi mais um pouquinho, foi 13. Foi 13? Peraí, deixa eu cortar aqui. Ficou certinho. Esse pequenininho aqui, ó, pessoal. Esse pequeno, 12 centímetros. E esse maiorzinho aqui, 22. Não é isso, Sérgio? Isso. Ó, 12 centímetros. Isso. E o outro... 12 centímetros pequeno. Isso. E o maior, 22. 22, isso. Perfeito. Ok. Vamos terminar? Vamos terminar ele. A gente fechar. Vou fazer mais um. Aí faz um parzinho. Tá. E outra coisa, você vai comer mais alguma coisa voltada para as crianças, para os bebezinhos? Como é que é, Rosângela? Faço. Esse trabalho voltado para as crianças também, porque tem muitas mães que estão nos assistindo. Pode ser que tenha alguma tiara, algum lacinho que seja para o meu bebê, minha criança que tem um ano, dois aninhos. Tenho, Rosângela? Tenho. Eu tenho as faixinhas. Ai, gente. Olha isso, cara. Que a gente pode fazer uma composição, a gente vende em conjunto ou individual, né? Mas a mãe, normalmente, ela escolhe as cores que ela quer para montar o kit. E é tudo personalizado. Ai, que legal, cara. Tudo personalizado. Eu trabalho muito personalizado. Muito bonito. Olha. Aquele gelacinho que está ali. Ainda mais quando é bebezinho, Rosângela. Bota aquele gelacinho. E fica bonito. Fica bonitinho, fica bonitinho. Assim, o que eu indico? As faixinhas, o pessoal acha estranho, mas as faixinhas, o que eu indico para as mamães? É bonitinho, é engraçadinho, mas as crianças têm uma membrana aqui atrás. Observação essa. É uma observação. Elas têm uma membrana que é muito importante, principalmente na transição, né? De zero até cinco, seis meses. É muito importante essa glândula que tem aqui atrás. Então, a faixa teria que ser por cima. Não, não. A faixa você pode até usar, normal. Porque ela é, olha, ela é flexível, ó. Isso, mostra aqui, pessoal de casa. Ela é totalmente flexível. Conforme você vai, ó, ela vai crescendo, ela vai, ó, você vai aumentando por aqui. Aham. Tá? Então, é... Vou até pegar outra aqui, ó. Ó, ó. É só fazer isso, ó. E ela vai aumentando. Não chega a se descolar, de arreglar, de momento nenhum. Não. Ok. Então, ela vai ficando, conforme a cabecinha da bebê, vai ficando... Ótimo. Só não pode usar a faixinha quando está amamentando, por causa dessa glândula. Então, tem que tirar a faixinha quando está amamentando, porque essa glândula aqui é nesse momento. E nem para dormir, porque pode apertar. Ah, é verdade. É... É... É isso aí. Vamos dar a finalização dessa... Dessa tiarinha pequenininha. Vamos aqui. Esse daqui, ó, facinho. Cortar um pedacinho. É. Cortar só um pedacinho. Cara, que incrível, cara. Incrível. Vamos colocar mais uma chuchinha aqui. Colocar uma rosinha só pra... Aí pega a cola super poderosa. A super. E não solta por nada. E prende mesmo no cabelinho das crianças, hein? Prende. Então, quer dizer que a Rosângela já tem já um histórico familiar, que é voltado pro lado do artesanato. Pro lado da parte da minha mãe também, minha tia gosta muito de crochê, minha avó fazia. Então, a família é... Família gosta. Legal, legal. Isso. Já tá passando. Finalizando. Vai. Você tem recebido muitos pedidos, Rosângela? Fala pra gente. Muito pedido. Graças a Deus. Eu tenho... Qual o produto aqui que mais te pedem? Esse daqui que você fez... Como é que você fez esse daqui? Explica pra gente, Rosângela. Vai fazendo, vai terminando aí. Esse daí... Olha aqui, ó. Segurou aqui. Peraí. Acho que a cola tá no modelo. Vai machucar aí. Isso, por conta da agulha, né? É. Esse quanto eu mostro pro pessoal de casa? Esse daí são as presilhas... Eu compro as presilhas, né? Eu compro esse brilho. E eu vou colando conforme o desenho da presilha. Eu vou, então, colando esses... Esses brilhos, né? Ok. Então, sapatinho de bebê, kit maternidade, sapatinho, fraldinha de boca, pra umbigo, né? Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa, mas... Ok, ok. Olha aí, ó. Mais uma chuchinha. Mais uma chuchinha. Pronto. Mais uma chuchinha. Uma grandinha pequena. Uma grandinha pequena. Lembrando que esse daqui é um hair clips, tá? Um bico de pato. Ah! Então... Pera aí. Vamos mostrar pro pessoal de casa aqui, pra gente... Só da finalização? Esse é um bico de pato. Isso. Esse aqui, no caso, é a chuchinha, né? Lembrando... É. Ó. Uma coisa que sai bastante é essa aqui, ó. Essa tiara. Bico de pato. Essa tiara... Bico de pato, que fala? Bico de pato. Entendi. A tiara, ela é todinha forrada, tá? Não sai, ó. Não quebra, ó. Ela não quebra. Não quebra? Não. E eu faço um encaixe, então... A mãe pode usar qualquer... Ah! Qualquer... Qualquer uma aí. Você fez o encaixe aqui, ó. Sim. Ela pode usar qualquer cor, qualquer que ela queira. Aqui, ó. É isso. Assim, né? É isso. Perfeito. Rosângela, botar na cabeça? Vocês estão tirando hoje aqui, né? Esse cabeleiro aqui. Ô, meu Jesus. Olha aqui, Babi. Olha aqui, Babi. No meu Black Power. Olha aqui, que legal. Interessante, né? Muito bacana. Muito bom mesmo. Rosângela, maravilhoso o seu trabalho. Obrigada. Perfeito. Você pode deixar o seu telefone de contato, Instagram. Fique à vontade. Meu telefone de contato é 11 9 76 10 27 30. E o meu Instagram é... E o meu Instagram é... Arroba... Maria... Maria. Maria. Maricota. Underline. É isso aí. Rosângela, muito obrigado. 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 Obrigada, gratidão. Obrigada. Volte sempre aí. Muito obrigada. E sucesso. Vai vender que nem agora. Muito obrigada. Tá bom.